Mais um trimestre, a Prefeitura de Anápolis apresentou um novo balanço administrativo. Entre os destaques, está o fim das interrupções no fornecimento de água. A cidade de Anápolis é uma cidade que tem tido um investimento muito bom no que diz respeito a obras de infraestrutura. E para esse ano de 2018, a gente espera, espera não, nós já estamos em fase final de conclusão de um novo contrato. Já conseguimos fazer a transposição do Capivari para o Piancó, que já garante, na verdade, o fornecimento de água para o nosso município. E agora, com esse novo contrato, nós vamos conseguir garantir uma autonomia de água para os próximos, no mínimo, 30 anos. O prefeito também falou sobre os próximos desafios da gestão. Entre eles, a conclusão das obras da Avenida Brasil, que inclui a liberação de um viaduto e também a entrega da terceira via na parte norte. Procedimentos que foram atrasados por causa das chuvas. Intensificamos durante o período de chuva o trabalho no que diz respeito à construção de galerias de água pluvial, aquilo que dava para fazer no período de chuva, mas, infelizmente, com a chuva, nós não tivemos condição de terminar essa obra no que diz respeito à construção da terceira via, aplicação da massa asfáltica. E agora, vindo o período de estiagem, nós já estamos aí correndo contra o tempo, junto com a Secretaria de Obras, junto com a JOFG, para que a gente possa entregar o quanto antes. Outra novidade é o concurso público para suprir mão de obra em creches de toda a cidade. O edital deve ser publicado na próxima semana. A previsão é que essas pessoas comecem a trabalhar já em janeiro de 2019, e a princípio serão 150 vagas na área de pedagogia.